e para então continuar aqui com a série né de falou de quatro vamos lá mano e deixa eu ver qual que seria o objetivo aqui é o mesmo de sempre né restaurando a ordem detém a mecanista vamos lá detê-la né tô quase chegando nela já mano olha o cérebro aqui ó aproveita pronto nossa ela tem outros aqui velho doente ver nossa tem outro aqui também e olha como que é o cérebro cara é estranho que esse aqui tem tipo rabinho mano e esse outro não esquisito é terminal de condicionamento cerebral deixa eu ver isso aqui aqui ó celulete celulete olá consegue me entender a 22 o que quem é onde você está não consigo ver o que fizeram comigo celulete acalma-se acalma-se a 22 não sinto meu corpo eu não consigo sentir nada o que está acontecendo por favor isso é horrível aí celulete é a 22 se você não sei como é eu teria que desligá-lo a 22 me desligar quer dizer me matar é caraca mano como assim velho tipo tava viva pessoa mano que que fizeram então para pessoa eu tô achando que isso vieram tipo uma lavagem cerebral mano ele pega esse cérebro e faz uma lavagem cerebral e a pessoa fica com sei lá mano tipo robô mesmo deixa eu ver aqui mano o outro é cobaia a 57 é prova a desligou o outro lá né aí já foi aqui cobaia a 57 possível dano ao lobo frontal idade e sexo originais 22 feminino é celulete você está designada a unidade a 47 entendido a 57 sim pronto para aceitar comandos celulete excelente a 57 será comando diagnóstico zeta entendido dois minutos passam sem retorno é isso está demorando demais por favor responda erro nenhum comando fornecido e aguardando designação de unidade é droga acho que a curto prazo desse a curto prazo já estragou então né então ele foi para qual aqui ele foi para a 110 bem seguido sem danos idade sexo originais 30 feminino tudo mulher tudo mulher é celulete eu acho que o nome da da mecanista lá achei isso é celulete tá aqui certo você tem alguma memória de antes de trabalhar nessas instalações a 110 negativo senhora se ela tem certeza realiza um exame profundo nos seus bancos de memória é nos foi informado que este agindo de forma irregular a 110 analisando agora por favor aguarda erro fragmentos conhecido detectado é a 110 o que isso não pode ser real meus braços minhas pernas se foram que está errado comigo e nossa pesado ver mano eles fazia experimento nas pessoas velho que bagulho doido é tão imersivo a 124 você vê ele saiu do a 22 já pulou a 124 isso aí são testes mano que são feitos né ó bem sucedida sem danos idade sexo originais 36 anos e masculino e celulete gravando agora repita isso novamente eu disse que se você me colocar de volta no meu corpo eu vou matar você e todos os outros deste lugar eita celulete interessante você sabe que é só um cérebro ligado a uma interface de voz que você não tem a capacidade de realizar essas ações a 124 a 124 não me importo vou achar o meio quando achar você morre primeiro celulete maravilhoso simplesmente maravilhoso a ausência do seu corpo original não não perturba não perturba caraca mano como tipo ele não ficou preocupado que tava sem corpo no caso eu só queria arrebentar ela mano bizarro velho como assim velho eu tô achando que essa que essa tal de cirulete que tal da mecanista ela fez isso com ela mesmo e entrou no robô eu só suponho tá teorias eu realmente não sei mano tem realmente não sei só teorias deixa eu ver isso aqui mano que bizarro velho pô uma robocop isso aqui velho me lembrou do filme robocop mano do antigão tá o filme do robocop antigão nossa mentira mano eles cataram o cérebro desse bicho aqui velho tá passando dos limites aí né o que é isso aqui a pessoa tá aqui dentro tá aqui dentro que doideira velho e no outro ali tem cabeças que isso cabeça de alce cabeça de que esse bichão lá que loucura mano por isso que eu tô achando que isso aqui ó isso aqui não é ferrugem nada isso aqui é sangue olha parece que é sangue velho ó isso não é ferrugem isso é sangue eu vou dar um fora daqui mano vai que eu viro um desses bichos aí não tem nenhum robô nesse canto aqui robô não tem um computador tem um computador aqui ó deixa eu até ver isso aqui velho curioso mano curioso é uma vez de segurança tal é de novo graças a falhas de equipamento estamos bem atrasados nesse departamento a não sei que é não do teste ali foi interessante e 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 sabe que eu tô achando velho que um desses robôzinho virou uma pessoa e zero certo né e montaram alguma coisa e essa alguma coisa matou geral e a tal da mecanista teoria mano depois de dar uma olhadinha ali e ler aquilo tô supondo velho tô supondo não tenho certeza mas tô achando que por isso que eles estão falando de destruir a raça humana tô achando que é por isso velho ou é algum monstro daquele que né não sei alguma coisa nesse estilo mano estou só supondo estou supondo teorias somente teorias opa acho que é aqui velho o que é isso aqui mano hum ava velho de novo o o da da pra ver nada velho tá hora que eles atirem na minha cara mano não consegui ver nada O que é isso? Ainda não, velho Essa pistola é horrível Saudade da Minigun agora, viu? Mas essa aqui, mano Não vou mostrar pra ver nada, velho Não, cadê a espadona? Cadê a espadona? Faz favor, espadona Aí Me travaram, velho Morreu tudo também Tipo, eu não morri não, mas eles morreram Tá de boa Pode dar uma steampack aí, velho Pronto Pronto Sério, esse aqui? Beleza Mole Essas granadas ajudam muito, velho O que é isso aqui? Senha do terminal médico Cartucho Cartucho Célula Mano Isso aqui era o cérebro de uma pessoa, vê? Acho que ele bugou, vê? Tá passando por dentro Agora tu aparece, né? Tá, vamos só ver o que é isso aqui Ah, isso aqui deve ser pra derreter alguma coisa Sei lá, jogar corpos ali Ah, faz sentido, mano Jogar corpos ali Olha o tanto de farelo que o Deus tem aqui Só pode, né, mano? Olha o tanto de caixão também Só pode ser caixão, mano Não tem outra coisa Só imagina isso aqui ser no caixão Um monte de gaveta Continuar aqui, então Tá, seria aqui Ah, senha Pra que que é a senha, tá? Entendi Tinha que batalhar contra eles ali Não tem jeito, né? Ah, não esperei tempo suficiente Ó, meu Deus A pressa não faz, né? A pressa não faz Beleza Esse daqui tá faltando o cérebro Ainda bem, né? O outro também Nossa Ah, para, velho Não acaba nunca, mano Os malucos não param de produzir isso Já tá vivo Não tem nenhum cérebro Já tá botando outro ali Bateria improvisada Isso é bom Aqui Vai, parceiro Diga aí Que doideira, velho Nossa Não, tipo Deixa eu ver o que ele acha disso tudo Sim, senhor Ada O que você precisou? É Não Autodestruir as ideias Tá doido, é? Autodestruir aí não, né? Hum Ih, caramba Acho que foi ela que ligou essa luz aqui, né? Eu que não fui, né? Vai ter batalha aqui no meio, pelo jeito Olha isso aqui Halt, mrs. Krant Pare, canária Que isso Você pode ter infiltrado meu sangue E destruído meus robôs Mas o seu reinado de terror Enda aqui Meu reinado de terror Que isso Mano, deve ter Ela tem parte de robô Pelo jeito ali, velho Espera Meu reinado de terror? O comunismo Há sufrido mais Do que a sua maior parte De injustiças Por causa de você Agora Você vai enfrentar Apenas de um mecanista Minas robôs Vão acabar Apenas de sua tiranha Mais e por todos A voz afinou, vê Não, pera, pera, pera Dá um F8 aqui Porque Né? Eu tenho que falar Que a gente precisa conversar Eu preciso entender porquê, né? Eu tenho essa curiosidade Halt, mrs. Krant Vamos ver de novo, vai Você pode ter infiltrado meu sangue E destruído meus robôs Mas o seu reinado de terror Enda aqui Ok Parece que há algum tipo de Desenvolvimento aqui Talvez Nós devemos falar sobre isso O comunismo Há sufrido mais Do que a sua maior parte De injustiças Por causa de você Agora Você vai enfrentar Apenas de um mecanista Minha verdadeira Mãe Deve ter sua tiranha E o que é Para todos Caramba, vê Isso não acaba não, velho Isso aqui é novo, hein Nossa, todos os nobs Ah, de boa Essa armadura é muito boa, velho Essa daqui realmente é muito boa Aguenta muito Bora recuperar a vida aqui Porque Ah, espadinha Tá indo bem Tá aguentando de boa, vó Tá aguentando bem de boa Essa armadura Aguenta muito dano Há outro, velho Agora Continua aqui Que deve dela Ah, não Só isso aqui logo, velho Vai morrendo aí, vi Peraí Não tá de boa Assim dá pra ir, pô Acho que nem atira Peraí Que isso Inicial da destruição Impressivo Mas eu acho que você Ficou de gravar A maior realidade da sua situação Olha lá Essa toda a faculdade Está em meu comandão Para todo robô Que você destruiu 10 mais Vão Strugue tudo o que você quiser Não há nada Que você pode fazer Para me Nada Atenção A capacidade de geração Exce Agora Diferente de poder Marcos Eu vou lidar com você Mesmo Calma meus robôs Destrua Ativate o TESLA Caraca, o que é isso? Draleigh 12 Reduно Aqu criat Mandir Espera Vai fora Rapaz Mexe Cana Traz 피 Então Não consigo fazer Nada Nada Não vai Mexer Agora Melhor Você Espera Ah, porque esse maluco tá atrás de mim, por isso que eu tô conseguindo. Por isso que eu tô conseguindo, esse retardado tá atrás de mim aqui, velho. Acho que eu tô travado aqui. Descubra o poder de 82%. Descubra essa coisa! Descubra os fios, prepara para descargar, no meu marco! Descubra o poder de 58%. Marcos, eu estou aqui. Descubra o poder de 58%. Peraí, tio. O que que isso aqui faz, hein, mano? Descubra o poder de 58%. Descubra o poder de 58%. O que o next track faz? Parece que ele já gastou as... Sei lá, o que isso aqui faz, mano? Esse é de célula, eu não tenho. Realmente não tem célula. Ah, vou dar esse aqui, velho. Vamos tentar, né? Só não vou conseguir tá mirando. Nossa, quase que eu morri agora, velho. Nossa senhora, quase que eu morri. Esse aqui é muito forte. Esse aqui é OP, viu? Credo. Que isso, não dá para não, velho. Doideira, velho. Não para mais não, mano. Tava com uma puta arma boa aqui, não sabia, viu? Tava com uma puta arma boa aqui, não sabia, viu? Tava com uma puta arma boa aqui, não sabia, viu? Nossa. Tá, mano, tá dando certo, tá dando, tá dando, tá dando. Ai, que que é isso aqui? Sai fora, rapaz, era uma bomba. Nossa, ele tá usando até um lixo bom, viu? Falei de energia. Nossa, tô carregado demais para correr agora, velho. Eu preciso correr, mano. Não tem condição de eu ficar parado aqui. Ah, mas não tem mesmo. Não tem condição nenhuma de eu ficar parado aqui, velho. Deixa eu andar jogando alguma coisinha fora aqui, velho. Espera aí. É, scanner... Não, eu não vou jogar esse negócio de robô fora, velho. Eu vou jogar aqui, sei lá, uma veste, alguma coisa. Cerulas... Aqui, joga isso aqui fora, ó. Hmm... pode jogar esse também. Tá, só mesmo para, né... Mano, é o seguinte. Vou estar ensinando por aqui. Parece que a batalha é enorme, velho. Senão eu vou ficar aqui quatro horas aqui, mano. Vai acabar, velho. Isso aí. Próximo vídeo continua a partir daqui.